Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com as gêmeas Nina e Hannah, né meninas? Elas acordaram agora, então eu vou levar elas pra passear um pouquinho, né meninas? Elas são bebezinhas, então elas não saem muito, só vão pro médico ou pra casa da vovó, então hoje eu resolvi levar elas pra passear, né? Vamos pro shopping meninas, vamos? Vamos passear um pouquinho? Elas estão super animadas, por isso que eu ia levar elas no shopping pra brincar, lá naqueles brinquedinhos de criança Então vamos lá, separei umas roupinhas pra elas, vou mostrar pra vocês e vamos trocar as duas pra gente poder ir passear Pra menina eu peguei esse vestidinho aqui, um vestidinho lilás, todo florido, olha que lindo, tem uma florzinha bem aqui e tem florzinha nas manguinhas também Muito lindinho, muito lindinho E ela vai colocar esse vestido com um par de sapatilhas lilás A sapatilha é a coisa mais fofa, olha isso Uma graça Pra Hannah eu peguei o vestido igual, só que o dela é rosa Também tem uma florzinha aqui e as florzinhas nas mangas E ela vai usar também um par de sapatilhas cor de rosa cheia de brilho, olha que linda Então vamos lá, vamos trocar as duas, que a Nina já está cochilando, ó Já forrei aqui o meu trocador, onde eu vou trocar as duas Então vou começar pela Nina Tirar aqui a pantufinha dela, vou deixar bem aqui E vamos tirar o pijaminha Desabotuar isso aqui é muito mais fácil que abotuar, né Quem assistiu o vídeo, deu vestindo esse pijaminha nela, nossa eu suei pra poder abotuar isso aqui Mas pra tirar foi bem mais fácil Agora vamos tirar aqui os bracinhos Pra bonecas assim é muito ruim essas roupinhas que vestem por trás Por isso que eu gosto de fazer, só que veste pela frente Que fica muito mais fácil de tirar e colocar Vou cheirar aqui a calça dela Isso É meu amor Deixa eu ver a fraldinha como que está Limpinha, sequinha, deixa eu limpar aqui Pronto, sem chorar Agora só vou passar um pouquinho de talco pra ficar cheirosa Hum, que cheiroso esse talco Cheirinho de bebê Bebê limpinho, né filha É, tá toda animadinha porque vai no shopping Vamos colocar aqui um vestidinho Primeiro um bracinho Agora aqui o outro Tá jogando beijo pra mamãe, filha Olha que coisa mais linda Tá jogando beijinho pra mamãe Deixa a mamãe fechar Prontinho Olha que lindeza Agora só falta o sapatinho Um aqui E agora o outro pezinho Prontinho Olha que fobura Então agora vem cá que a mamãe vai arrumar a Hanna Vai ficar comportadinha, né? Então vamos Agora é a vez da Hanna Vamos trocar de roupa, né filha? Esse macacãozinho também ficou muito lindinho nela Esse pijaminho Olha que lindo É uma graça Fica certinho nela Então fica com o corpinho todo certinho Parecendo uma bonequinha, né filha? Tudo bem que ela é boneca, né? Mas fica muito gracinha nela essa roupinha Vamos tirar aqui Vamos tirar o outro bracinho E agora aqui Pronto Deixa a mamãe dar uma olhadinha na fraldinha Porque no outro dia eu esqueci de olhar a sua fraldinha Então hoje não vou esquecer Vamos limpar Nina não chora, filha A mamãe já vai pegar você Botar um pouquinho de talco Para ficar cheirosa também Né, Hanna? Também gosta de ficar cheirosa, né? É Prontinho Deixa eu colocar aqui o vestidinho Sim Aqui deu outro Outra manguinha Agora é só a gente fechar aqui atrás Já vou, Nina Pera aí só um pouquinho Mamãe tá acabando de trocar a sua irmã Não, chora não, filha Pronto Pronto Olha que linda Agora vamos colocar aqui o sapatinho É Nossa, sua irmã tá numa choradeira Eu não tô entendendo Deixa eu botar aqui Agora o outro pezinho Deixa eu ver Pronto Olha só que fofinha que ficou Muito lindinha, né? Vem cá Que agora eu vou pegar a sua irmã também Senta aqui, Nina Quietinha E você também, Hanna Que agora eu vou arrumar a bolsinha de vocês Isso mesmo Antes de arrumar a bolsinha delas Deixa eu mostrar pra vocês A bolsinha que eu comprei pra elas Eu comprei duas bolsinhas novas Uma pra cada uma Comprei esta bolsinha aqui pra Nina Olha só que coisa mais linda É uma bolsinha de unicórnio Olha só Tem lugar aqui pra pendurar uma alça Que vem aqui dentro Que é uma alça de corrente Mas como elas são pequenininhas Então a gente não vai precisar usar essa alça Vai ser só essas daqui mesmo E olha uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que eu percebi só agora É que essa bolsinha aqui Combina certinho com a pontufinha dela Que ela tava, ó Igualzinho Muito fofinha, né? Eu percebi isso agora Na hora que eu trouxe a bolsinha Então essa daqui é a da Nina E essa daqui é a da Hannah Olha que lindo esse unicórnio também A da Hannah é toda rosinha Deixa eu abrir aqui Que aqui também vem uma corrente Cadê? Olha só Pra gente fazer uma alça comprida No caso se for criança, né? Que comprar essa bolsinha e quiser pendurar Ou pode levar assim na mão também Que é como eu vou levar a delas Então eu vou deixar a Hannah aqui E vou colocar as coisinhas que eu vou levar Na bolsinha da Nina Eu vou dividir as coisas que eu tenho pra levar Nas duas bolsinhas Então aqui na bolsinha da Nina Eu vou colocar duas fraldinhas Uma fraldinha pra cada uma Então eu já peguei aqui Vocês viram que elas estão sequinhas, né? Mas eu sempre gosto de levar fraldinha extra Caso elas façam xixi Vou levar também um lencinho umedecido Pra troca de fralda Deixa eu botar aqui do ladinho Pomadinha de assaduras Pra depois que trocar a fraldinha E vou colocar as duas mamadeiras A da Nina e a da Hannah Isso aqui vai aqui na bolsinha da Nina Deixa eu fechar Pronto Afinal quem vai ter que levar as duas bolsas É só eu mesma, né? E agora aqui na bolsinha da Hannah Eu vou colocar um casaquinho pra Nina Olha que o casaquinho combina também com a bolsa dela Combina com a bolsa e com a pantufa Olha isso Que coisa interessante Então deixa eu colocar ali o casaquinho dela Deixa eu fechar aqui Pra poder dobrar direitinho e colocar dentro da bolsinha Olha que coisa mais fofa esse casaco, gente Falam se não é uma lindeza É muito colorido Muito lindo Deixa eu colocar o casaquinho aqui dentro Pra Hannah Eu peguei esse casaquinho rosa Com essa golinha de pelo também muito fofa Ainda tem pelinho aqui também, ó É muito gostosinho Porque tá esfriando bem a tarde, né? Então eu não sei que horas que eu vou voltar com elas E às vezes no shopping também o ar-condicionado tá muito gelado Eu gosto de colocar as coisinhas assim em casaquinho pra elas trocarem Pra elas vestirem, né? Vou colocar uma chupetinha pra cada uma A chupetinha da Nina e a chupetinha da Hannah Vou botar aqui dentro E vou colocar também uma caixinha de biscoitos Caso elas tenham fome Aí eu já tenho um biscoitinho aqui que elas podem comer Prontinho A bolsinha da Hannah também já está pronta E aí, meninas? Já podemos ir no shopping passear? Estão animadinhas? Tá, Hannah? Hannah tá animada, né? Tá sim E você, Nina? Tá animada também? Então vamos, filha Vamos passear Como vocês estão vendo Elas estão super empolgadas pra ir passear no shopping, né? Parece até que já são mocinhas, né? Que adoram ir fazer compras Mas elas adoram brincar lá no shopping mesmo E vocês? Também gostam de passear no shopping? Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram Aproveita e comenta lá O que vocês gostam de fazer quando vocês vão no shopping? Elas gostam de ir naqueles brinquedinhos que tem lá Então, amiguinhos Vou levar as duas agora Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, meninas Tchau, tchau, amores Tchau, tchau.